É impressão minha ou 2024 tá passando muito rápido? No dia 7, a partir das 18 horas, acontecerá a meia-vigília promovida pela família Fiel. Não perca! Dia 14, às 19 horas, vamos comemorar o dia do Jovem Promessista. Todos aqueles que fizeram suas inscrições poderão adorar a Deus conosco na Yabe Praduleri. No dia 21, às 19h, relógio de oração. Fique ligado no seu horário. Dia 21, às 19h30, teremos cinema com flame. Leve sua almofada! No dia 28, às 15h, encontro de homens. Faça sua inscrição! Dia 28, às 15h, teremos o encontro Sarah na casa da irmã Darlene. E aí, anotou tudo? Então vem você também pra Família Barreirinha! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto